Hoje aqui na fábrica do som nós vamos demonstrar como se instala longarina no teto do carro. Primeiro é feito as medições para saber qual a posição ideal e certa que vai ficar longarina, cada carro tem uma posição, para que a longarina não saia da posição já marcada nós fixamos a longarina com a fita crepe. Com o lápis a gente marca os pontos a ser furados e usamos a furadeira para fazer os buracos. Notem que na furadeira a gente usa um calço justamente para a broca não passar do forro do teto. Após isso a gente coloca as buchas e preparamos o teto para a embuchadeira. Essa ferramenta é a embuchadeira, ela que trava essas buchas no teto do carro. Essas buchas já vem com rosca e aí ela travada no teto é só instalar a longarina e parafusar. Na hora da instalação das buchas é muito importante que você não aperte muito para não passar do ponto. Aí está na instaladinha. Agora vamos para a montagem das longarinas. Coloca os parafusos e começa a apertar de um lado e depois do outro. O ideal é sempre que você intercale. Primeiro aperta um do lado esquerdo e do lado direito, depois do lado esquerdo e do lado direito. E para encerrar a gente coloca a capinha para dar o acabamento e está pronta a instalação da longarina. Ela instaladinha, agora é só curtir pessoal. Levar sua prancha, você pode colocar também as travessas e sair de rolê aí com o carrão bonitão. Temos travessas para todos os carros. Nossa venda é feita pelo site e caso você queira instalar pode consultar a nossa instalação aqui na loja. Agendando o seu horário com um dos nossos vendedores. Fica aí mais uma dica de instalação da fábrica do som. Abraço!